Foi definido pelas Pontifícias Obras Missionárias a temática da campanha missionária de outubro de 2020. A ação missionária da igreja em 2020 terá como tema a vida é missão, em conjunto com o lema Eis-me aqui, envia-me, escolhido pelo Papa Francisco como inspiração bíblica para o Dia Mundial das Missões do próximo ano. A campanha missionária sempre está vinculada, alinhada com a campanha da fraternidade, que trata o tema fraternidade e vida. E também com a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, que trata da dimensão existencial da missão. A missão não se reduz a umas horas do dia, uma parte da minha vida, não é um enfeite, não é um ornamento, mas a vida é missão. Padre Jardim ressalta a importância do mês missionário para a igreja. Para muitos países do mundo, celebra o Dia Mundial das Missões como penúltimo domingo de outubro. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil instituiu, a partir do ano de 1972, o mês missionário. Então, juntamente com as Pontifícias Obras Missionárias, a Conferência Episcopal, nós organizamos sempre o mês missionário, outubro, no Brasil.